Dr. Vegapunk finalmente surgiu e One Piece trouxe, não, uma resposta, mas diversos mistérios e que se conectam a tudo, das origens das Akumas no Mi, até mesmo ao sonho final do Luffy. Mas, afinal de contas, por que ele se dividiu em seis? Mais ainda, por que o governo mundial quer acabar com o valioso Dr. Vegapunk agora? Eu tenho essas respostas. Quer saber mais desses segredos? Então se liga para falar nisso agora. Fala galera, Vondro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam, ah, vocês estão, o melhor capítulo de um... Sempre falo isso, né? Mas esse capítulo é muito bom, pode notar que vamos revisitar esse capítulo com toda certeza porque tem muita coisa escondida nas entrelinhas e vocês vão entender, então assiste até o final desse vídeo, tá? Muito legal, vários segredos se conectando aí, mas antes de eu falar, dê um confere aí no nosso patrocinador. Galera, hoje é meu dia do mês favorito e sabe por quê? Porque esse dia vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo para saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita? Fala se não é uma ansiedade boa. E o que me deixa com esta sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos e geral acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante, como acesso antecipado de edições limitadas que são iradas. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas, tem pelo menos aí uns R$150 em produtos ou mais. Vale muito a pena, galera. E a experiência, eu garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses. Ah, e tem outros tipos de assinatura também, como a de camisetas ao Cubo. Onde você vai receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. E se quiser testar o serviço, aproveita e já usa o meu cupom MANGAQ que vai te dar R$25 na primeira compra. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos falar tudo sobre One Piece 1062. Então vamos lá, galera. Vamos começar com a nossa história de capa que acabou de ter uma reviravolta e tanto. Por que Chocolate Town está coberta de gelo? Isso só pode significar uma coisa. O inverno chegou. Não, não é isso não. Estávamos certo sobre duas invasões acontecendo ao mesmo tempo ali. Uma dos irmãos do Sanji e outra dessas figuras misteriosas. Onde uma delas certamente ninguém menos que a Okiji. E ao seu lado pode estar Lafite ou quem sabe o décimo capitão titânico. Olha que interessante, galera. A capa onde surge essas silhuetas é chamada Viagem a Sangue Frio. Odeio seus trocadilhos. Certamente a Okiji está vindo pelo poliglifo. Mas mais ainda por pudim que está em chocolate tal. E tem o poder de ler as pedras. Por que a Okiji está com barba negra? Ele certamente está agindo como o Drake e faz parte da Sword. Eu acho que o Hara mudou a Okiji. E ele está apostando que o One Piece pode ajudá-lo a impor o seu senso de justiça no mundo. Também é um sonho pessoal. Depois de não conseguir alcançá-lo através dos fuzileiros navais. Quando não conseguiu se tornar um almirante de frota. Ele está atualmente apostando muito que o Barba Negra é o mais provável de chegar a Lafite. E por isso ele está aliado a ele nesse momento. As coisas vão começar a ficar bem tensas a partir desse ponto. Já o mangá começa com alguns dos chapéus de palha completamente maravilhados. Maravilhados com o robô gigante e o Sanji obviamente com a Vegapunk mulher. Frank conta que é um grandíssimo fã. Um admirador das invenções de Vegapunk. Que esteve por dois anos na sua cidade natal de Baltimore. Lá na ilha Karakuri. Robin questiona que nunca tinha ouvido falar que Vegapunk fosse uma mulher. Pois não corresponde a essa aparência jovem com sua extensa carreira de cientista. Confirmando que sim, Vegapunk é um velho. Vegapunk fala que não está na presença deles com seu corpo real. E se apresenta como Punk 02 com o codinome Lilith. A maligna. Olha só galera. Olhando aqui para a Lilith pensando um pouquinho mais. Depois de ver ela saindo desse robô gigante. Eu me pergunto se não temos aqui na nossa frente. Um clone representando Sora. Tanto a mãe do Sanji. Como o herói dos quadrinhos. Porque pensem comigo por um momento. Sabemos que Vinsmoke, Judge e Vegapunk trabalharam juntos. Descobriram a existência do fator linhagem. E que tanto Judge quanto Vegapunk foram capazes de manipular esses DNA's. Esses fatores linhagem. Sabemos que o Sanji inicialmente também foi modificado. No entanto isto foi interrompido de alguma forma. Por sua mãe Sora. Tomando uma droga que revertia o processo. Então surge a pergunta. Quem deu a Sora essa droga? É uma pergunta pertinente. E se foi o próprio Vegapunk quem fez essa droga. Para reverter a alteração do fator linhagem. Mas porque Vegapunk faria uma droga para Sora. A mãe de Sanji. Porque Sora e Vegapunk podem estar ligados. De alguma forma que não conhecemos. Se lembram de Sora, guerreiro do mar. É um herói que é acompanhado pelo que? Um robô. E o que temos nessa cena com Lilith. É exatamente a mesma cena de Sora, guerreiro do mar. Então acho que vamos ter algumas conexões bem interessantes aqui em galera. Mas continuando. Vegapunk Lilith demonstra que persegue piratas. Para conseguir pegar seus tesouros. E com isso pagar todas as despesas das suas pesquisas. E logo pede todos os tesouros dos chapéus de palha. Recebendo uma negativa dos nossos piratas. Lilith então chama monstros marinhos. Ciborgues gigantescos. Para atacá-los e uau. São reis do mar transformados em ciborgues. Para que gigantificação quando se tem isso. Vegapunk é um Poseidon versão tecnológica. E ao emergir essas criaturas. Somos surpreendidos com outra entidade de Vegapunk. Que se comunica com Lilith. E a repreende por subestimar os chapéus de palha. Essa entidade aponta que Zoro e Robin são muito perigosos para se lidar. E pede para convidar os chapéus de palha até sua ilha. Porque tem interesse nesta tripulação. Essa entidade do Vegapunk. Se autodenomina como Punk 01. Codinome Chaka o Justo. Só é mostrado a nuca de Chaka. E parece utilizar uma espécie de capacete. Que bem, é literalmente o capacete da dupla de música eletrônica. Do Daft Punk. Mas vamos lá. Por que o Chaka ter interesse nessa tripulação? Bom, tudo pode começar quando Kuma pediu. Para cuidar do navio deles como um último pedido. Antes de perder sua consciência. Eu acho que ele despertou a curiosidade de Vegapunk. Mas mais que isso, temos o Luffy agora. Com a sua fruta recém desperta. Sanji que tem alteração do DNA. Frank, porque ele é um ciborgue. Eu posso até adicionar aqui os feitos de Chopper com suas Rumble Balls. E mesmo o Soap como um inventor que criou o bastão climático. Eu gostei muito dessa cena também do Chaka. Analisando todo o cenário possível. E deixando bem claro para Lilith. Que Zoro e Robin poderiam facilmente aniquilá-la ali mesmo. O tempo todo sem estar lá. Ele percebeu isso galera. Agora temos também esse mistério. Do Zoro casualmente dizendo que tem algo de Vegapunk que ele quer. Pode ser algo mais profundo ligado às origens do Zoro? Olha galera, pode ser sim. Porque o ano não se aprofundou nas origens do Zoro. Também pode ser algo ligado diretamente ao próprio Kuma. Porque o Zoro conheceu o Kuma lá em Thriller Bark. Temos aquela cena da Bonnie salvando ele em Shaboud. Que não deve ser esquecido. Esse mistério é muito interessante. E merece ficar guardado aí ativo na sua mente. Enquanto isso, lá na ilha Egghead temos uma revelação bombástica. Bonnie revela que já esteve neste laboratório. Com o seu pai Bartolomeu Kuma. Que foi transformado em um humano modificado. E é por isso que ela quer sua vingança contra o Dr. Vegapunk. Curioso isso né galera. Em um dos livros do Vivre Card da Taboo que lançaram em 2018. Até fiz um vídeo sobre isso. Havia um esboço da arte de Bonnie. E em uma das suas linhas estava escrito. Estou procurando Vegapunk para restaurar a vida do meu pai. Talvez eles não se atentaram com isso. Porque era um spoiler muito maior da série. Visto que até ontem tínhamos dúvidas de qual era a idade da Bonnie. E por conta do seu fruto. Mas bem, temos a nossa princesa do arco inserida, não é verdade? Agora Kuma e Bonnie sendo pai e filha não respondem porque o Akaimu suou frio quando ela fugiu hein galera. Bom, o Vegapunk pode restaurar Kuma? Esse é o mundo de One Piece né galera. Lembra que... O Oden cortou um javali gigante no meio e de alguma forma depois ele foi costurado de volta. É aqui meus amigos que você bebe leite e o seu dente cresce. Então sim, o Kuma pode ser restaurado. Mas quando eles chegam a parte alta da ilha, o Dibê, Bonnie e Luffy. Eles vêm uma cena fantástica. Eu adorei esse visual futurista. Esse arco vai ser um dos mais divertidos de todos. E eu já comecei gostando bastante dele. Muito por conta dessa ambientação. Aqui encontramos diversas coisas legais. Como um robô gigantesco e um monstro espacial. Luffy decide montar o monstro usando seu Gomu Gomu no Rocket. Mas ele passa direto pela criatura batendo na parede. Ao mesmo tempo, Bonnie acaba vendo uma sobremesa gigante. E chama todo mundo para comer. Mas novamente todos caem no chão sem poderem tocar a sobremesa. Eles percebem que tudo isso era um mero holograma. Duas coisas que eu amei nessa cena. Bonnie e Luffy interagindo juntos para ir para cima da comida. E mais ainda, o Luffy ligando seu Gear 5. Só porque a comida era um holograma. E genial. Mas de repente, mais uma das entidades do Vegapunk. Acaba se revelando diante deles. Punk 06 com o codinome Atlas. A Violenta. Uma garota quase do tamanho de Kaido. Com uma aparência que lembra bastante o clássico anime do Astro Boy. Jinbe indaga que lá fora é um clima de inverno. E dentro do laboratório parece estar quente. E Atlas acaba explicando que criou um sistema de ar-condicionado para a ilha inteira. Que faz aquecer o local e detectar qualquer organismo vivo dentro da ilha. O Luffy acha que Atlas também é uma ilusão. E tenta dar um soco nela. Mas ela é real. E acaba devolvendo um socão no Luffy. O esborrachando em uma máquina que faz comida surgir. Nela saem hambúrgueres, batatas fritas e a Vega Cola. O Luffy, Bonnie e Chopper se reidem então as comidas. Atlas explica que se houver ingredientes. Eles podem servir 500 tipos de refeições em apenas um minuto. E Vegapunk está muito bravo por não conseguir replicar isso em larga escala. Assim como seu ar-condicionado por conta da falta de verbas. Olha que interessante isso daqui galera. Com esse ar-condicionado. Vegapunk diz que poderia literalmente controlar o clima. Ou seja, ele regularia as anomalias do mundo. E mais ainda, não teorizamos bastante que o sonho do Luffy envolve uma festa mundial. Com essa máquina de comida em cada uma das ilhas. Isto seria possível. Eu tenho certeza que o Vegapunk vai conseguir seu financiamento. Seus fundos. E eles vão vir de Luffy. Porque lá na última ilha, além do tesouro One Piece. Deve ter o maior tesouro do mundo guardado também. Tem riqueza, fama e poder. Oda está construindo algo muito grandioso aqui. Bom, Atlas também explica como seu holograma funciona com suas luvas de pressão ótica. Que torna possível interagir diretamente com a luz. E essas luvas podem acertar Kizaru. Esse capítulo vai ser um daqueles que vamos revisitar bastante ao longo desse arco. Podem apostar. Em outro cenário do novo mundo, no mar. Vemos o navio da Cip Zero que se aproxima da ilha Egghead. Nele estão a bordo Rob Luffy, Stuse e Kaku. E o Kaku questiona os motivos do Vegapunk ter criado seis versões diferentes dele. Para conseguir aproveitar o tempo das suas pesquisas. E o Luffy revela então os nomes das suas seis versões. Punk 06 York, o desejo. Punk 05 Atlas, a ira. Punk 04 Pitágoras, o sábio. Punk 03 Edison, o talento. Punk 02 Lilith, a maligna. E Punk 01, Chaka, o justo. E parece que houve um erro aqui hein galera. Que deve ser corredido na versão final. Porque Punk 06 se apresentou como Atlas. Mas depois foi revelado que Atlas é na verdade Punk 05. Mas eu adoro o que o Oda fez aqui. Ele não seguiu o clichê de fazer os sete pecados capitais. E criou sua própria variante para o Vegapunk. Eles parecem ser diferentes aspectos da sua personalidade. E muito possivelmente ele queria remover esses aspectos de sua personalidade. Que o distraiam intrinsecamente de alcançar os seus sonhos. Eu acho que foi isto que permitiu que Vegapunk fizesse coisas eticamente questionáveis. Vegapunk não é moralmente cinzento. Suas versões que são. E acho que isso existe desde Punk Hazard. Porque nessa cena aqui com o Caesar. Você pode ver um tanque logo atrás com o número 6. Pode ser que seja aqui. Que o Vegapunk começou a desfragmentar suas personalidades. Agora ele realmente precisa de dinheiro para conseguir financiar todas as suas atividades. Então suas subpersonas acabam lidando com essas solicitações relacionadas a cada um desses tópicos. No final da página vemos um Kuma Seraphim enorme. Com asas negras lunarianas e uma estrela no seu peito. Eu acho que aqui galera pode estar a salvação do pai da Bonnie. Seraphim Kuma deve ter a mente real do Kuma. Quem sabe Vegapunk armazenou a alma do Kuma de alguma forma nesse Seraphim. Lembram que no capítulo anterior Vegapunk Lilith disse que controlar desejos primitivos era impossível. E na hora que eu li isso eu pensei diretamente na Seraphim Boa Hancock se apaixonando pelo Luffy também. Porque é um desejo primitivo o amor. Mas pode ser uma dica de como eles vão trazer o Kuma original de volta. Esse Seraphim aí. Rob Luth disse que a missão deles é eliminar todos os Vegapunks. Mas não danificar os itens valiosos do seu laboratório. E temos algo curioso. Lute pela primeira vez questionando as atitudes do governo mundial. Quando dão uma ordem de acabar com o homem mais útil de todo mundo. E você também deve estar se perguntando a mesma coisa. Por que perder um gênio que é afiliado ao governo mundial? É fácil responder isso. E eu faço até com outras perguntas. Por que apagar um reino inteiro afiliado ao governo mundial? Por que dizimar o Harams brilhantes e conhecedores? Por que matar um rei de um reino aliado? Por que? Eles sabem muito. Perto da verdade. A limpeza começa a aumentar para a guerra final. Depois que Ryukyu acabou relatando sua ida ao ano. O governo mundial muito provavelmente acabou descobrindo. Que o Vegapunk havia mentido sobre a fruta do diabo artificial. Que ele criou em Punk Hazard. Não foi um fracasso. E o governo mundial agora quer ele morto. Para impedi-lo de fazer mais frutas como essa. Ou passar sua pesquisa para qualquer um dos inimigos do governo mundial. O Vegapunk número 2. Não disse que aquele tubarão mecânico foi um fracasso. Porque continua comendo os navios. Embora seja literalmente um mecanismo de defesa insanamente poderoso e bom. Ele provavelmente se mantém em padrões insanos de perfeccionismo. E é por isso que a fruta do Momo foi apelidada de fracasso. Por conta da cor que era rosa e não azul. Fora as conexões aí com os revolucionários. Vegapunk sabe segredos do mundo. E deve acabar até abrigado no país. Deu ano. Onde vai curar as Smiles. E por fim podemos ver se existe realmente alguma conexão com o Sukiaki. Se ele era o homem que ele estava esperando. Porque ele tem um bule fundido com o Makuma no Mi. E isto somente Vegapunk é capaz de fazer. Talvez eles sejam amigos de longa data. Fico ansioso para ver também Luffy vs Luth. Nem que seja uma cena como a de Bellamy. Onde o Luffy derrota ele com apenas um soco. Lembre-se nosso garoto agora é um Yonkou. Eu duvido que qualquer agente da Cip Zero tenha alguma chance contra ele. E esse capítulo foi muito bom. Vou ser sincero. Eu achei esse capítulo bem recheado. Com informações que vão acabar conectadas no futuro da trama. É sim um daqueles capítulos que vamos retornar depois. E falar olha o Oda já tinha colocado isso aqui. Tem respostas escondidas dessas entrelinhas. Pergunta a você meus amigos. O que você achou desse capítulo? Faz seu review. Coloca aqui nos comentários porque eu adoro ler. E é isso. Se curtiu esse vídeo. Também deixa um like para eu saber. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.